E aí hoje a tarde aqui fazendo um voo com trikezinho, com mini trike, fazendo aqui mais um voo para testar a hélice, coloquei agora a hélice a sete, coloquei a sete por quatro, aí ficou bonzinho agora, agora ficou certo. Para andar muito, umzinho ligeirinho que sofre, coisinha mais se arregoia, tamanho de nada, estou aqui pilotando e filmando ao mesmo tempo, aí fica meio difícil, vou ver aqui o que é que dá para fazer aqui. Vídeozinho com os amigos, amigai que curto, para motor. Agora sim, agora está subindo bastante. Vou tentar passar perto aqui, ver se eu consigo. Prana aqui só, tamanho de nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fazendo um vídeo aqui, porque caso eu resolver vender, aí já tem um vídeo aqui mostrando que está tudo ok. E aí Todos eles eu faço, eu... Eu teste. Vou falar a verdade, esse custou o preço do grande, viu? Porque menino, eletronicazinha complicada ali. Essa eletrônica mini é complicada do cara trabalhar com ela. E caro, caro mesmo, essas eletrônicas pequenas. O preço de um motorzinho daquele maior. Às vezes tem deles que é mais caro ainda. Qualquer coisa aí, os amigos que tiver alguma dúvida, ele... Vou pausar aqui para o modo vídeo ficar muito grande. Aí Qualquer coisa, vou passar com ele pertinho aqui. Para passar com ele pertinho para os amigos, viu? Pausar.